Olá, o meu nome é Marília, eu terminei hoje o meu tratamento dentário na MED da Antália. Estou bastante satisfeita, recomendo. Os profissionais são fantásticos, estou muito contente com o resultado. Desde o primeiro dia em que me garantiram o transfero do aeroporto para o hotel, o hotel é bastante acolhedor. Todo o processo, desde os transferos até à clínica, as consultas, senti-me bastante bem acompanhada, foi um processo muito rápido e eu estou bastante contente com o resultado. E recomendo sem sobra de dúvidas, os profissionais são incríveis, o resultado é incrível e eu estou muito, muito feliz e agradeço a todos que me acompanharam.